Música Duas mulheres incríveis entrando na sua telinha, olha que volta maravilhosa, não foi Lili? Ai eu fico com vergonha, sou tímida. Ô Lili, sem vergonha, conta pra gente os destaques de hoje do Portal T5, boa tarde. Boa tarde, trago notícia para os beneficiários do Auxílio Brasil, viu? O pagamento que foi antecipado pelo governo federal está sendo feito hoje para quem tem o número de identificação social com o final 2. Vale lembrar que esse benefício de 600 reais é para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então você vai lá no Portal T5 agora para dar uma olhada no calendário completo do pagamento até o fim do ano. Desirê, você curte aí comer um pãozinho? Você é fã de pão? Ai mulher, eu amo, inclusive hoje eu vou comprar pão francês, que eu vou fazer sopa para jantar e sopa tem que ter pão francês. Pois preste atenção, tá? Porque o Procon fez uma pesquisa em estabelecimentos aqui em João Pessoa e identificou variação de mais de 10 reais no preço do quilo do pão francês. E para quem curte comer um cachorro quente, a pesquisa também revelou diferença no preço, tá? A variação chegou a mais de 15 reais e os fãs de hambúrguer também fiquem atentos, porque teve diferença no preço em mais de 17 reais. Lá no Portal T5 tem a lista completa dos locais para você descobrir onde pode economizar, porque já está difícil demais, né Desirê? Tá, minha filha, é demais. Então vai lá. Ninguém aguenta mais, amiga. Vai lá no Portal T5 para ficar por dentro dessas e também de outras notícias bem legais. Portal T5, a informação no seu tempo. Cheiro, Lili, até amanhã. Cheiro. Ei, já pensou resolver problemas de saúde e até mesmo aliviar o estresse recebendo uma massagem relaxada?